Adoro, ó Senhor, aleluia! Amém, Pai! Amém, Pai! Amém, Pai! O Teu sangue foram apagados Eu sei que além do meu restar No santíssimo lugar Onde incenso é minha adoração Onde a glória do Senhor Toma minha vida O santíssimo lugar Onde incenso é minha adoração Entrego a Ti Só a Ti, Senhor Declare Santo Santo é o Senhor O Deus de Israel A Tua glória A Tua glória eu quero ver Santo é o Senhor O Deus de Israel O Deus de Israel A Tua glória eu quero ver No santíssimo lugar Onde incenso é minha adoração Onde a glória do Senhor Toma minha vida Toma minha vida Toma minha vida Senhor Meu Senhor Meu Senhor Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia O Senhor Ele é no presidiário Começa ali na cadeia A sua história E a esposa dele Vai pegar ele ali na cadeia E conta pra ele Que teve encontro com Jesus Mas mesmo saindo da cadeia Ele voltou pro crime Voltou pras drogas E vai se afundando totalmente Em determinado momento Ele recebe o convite da esposa dele E ele vai pra igreja E começa a ir na igreja Só que ele não rouba mais Ele arruma um trabalho de construtor E começa a ajudar aquela empresa ali Como funcionário A construir Algumas casas Reformar Acabou o serviço Não tem mais serviço Mesmo estando na igreja Mesmo ali estando na igreja Enfeitando aquela tempestade Começando a enfeitar aquele Momento ruim na vida dele E o dinheiro acaba Ele chega até o momento de Doar sangue pra comprar Alguns pãezinhos Alguma coisa de alimento Pra sua família Aí pra piorar Passa mais um pouquinho E vem uma grande tempestade Uma enorme tempestade ali Na Pensilvânia Muitas casas de madeira A casa dele de madeira E começa a arrebentar tudo Aquele senhor ali Abre um buraco na sua casa Coloca sua mulher e sua filha E ele deita sobre aquele buraco Até a tempestade passar E eu Parando aqui um pouquinho Eu começo a imaginar Que nem nosso Deus Nosso Pai Quantos aqui Tem Deus como Pai? Aleluia Momentos mais terríveis De maior tempestade Sobre nossas vidas É como nosso Deus Que está assurado Na tempestade Tem muitas oportunidades Meu irmão Depois que acabar a tempestade Muitas oportunidades Acontecerão Aleluia E aquele mesmo homem Que demitiu ele Vem até ele ali E oferece trabalho Ele fala assim Agora eu não quero trabalho Porque tem muitas casas destruídas Muitas e muitas casas Para ser reformadas Ele fala Agora eu não quero trabalho Agora eu quero ser teu sócio E ele começa a reformar Todas aquelas casas destruídas Ali na Pensilvânia E em pouco tempo Ele muda para uma casa Dez vezes maior Daquela que ele tinha E se torna um pastor E se torna um missionário E começa a fazer uma grande obra No livro de Mateus No capítulo 8 Versículo 22 Versículo 23 Versículo 24 A palavra de Deus fala De uma tempestade Quando Jesus entra no barco Com os seus discípulos E começa a soprar Um grande vento Uma grande tempestade Começa a acontecer ali E Jesus está dormindo E os seus discípulos Jesus nós vamos todos Morrer apavorados Aí Jesus vira Para os seus discípulos e fala assim Discípulos medrosos Ou homens medrosos Ele levanta daquele barco Ele dá uma ordem Para a tempestade Que ela cesse Aleluia Eu quero declarar Sobre a sua vida Meu irmão Que O problema não é Passar a tempestade Mas a facilidade É ter Jesus no seu barco Quantos tem Jesus no seu barco Na sua vida Em tudo que você faz Está Jesus Porque no tempo oportuno No tempo certo Ele vai se levantar E Ele vai mandar parar Essa tempestade Em nome do Senhor Jesus Vamos declarar